Fala galera, bem-vindos ao meu canal. Hoje mais uma lista. Se você não sabe, a gente já tá aí com uma playlist, com algumas listas. Então, normalmente com dicas de lazer, mas também tem algumas outras dicas. Então vou colocar a playlist aqui pra vocês acompanharem. A lista de hoje é sobre aqui, a cidade de São Paulo, sobre a mais paulista das avenidas. Essa frase é meio clichê, mas eu vou provar pra vocês que ela é sim a mais paulista das avenidas, porque São Paulo é sinônimo de diversidade. E nada mais diverso do que a Avenida Paulista. Então hoje, 10 coisas legais pra você fazer na Avenida Paulista. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Seja membro aqui no canal, ajude a gente aí a partir de R$1,99 por mês. Acredite, é pouquinho, mas você ajuda demais a gente. Então, tem nome nos créditos lá. Aliás, na descrição de todos os vídeos tem o nome de cada um dos nossos membros. Se você tem canal no YouTube, também coloco o link lá. Você tem conteúdos com antecedência, você tem spoilers dos próximos vídeos que a gente tá produzindo. Enfim, se torna membro aí do canal, já se inscreve, compartilha, curte. Vamos falar um pouco, só contextualizar. A Avenida Paulista, ela é uma avenida aí de 2.8 quilômetros de extensão. Ela é atendida por três estações de metrô na própria Avenida Paulista, ou seja, Estação Consolação, Estação Trianonmasp e Estação Brigadeiro. E um pouquinho afastado, em uma ponta tem a Estação Paraíso e na outra ponta tem a Estação Paulista. Curiosidade, que a Estação Paulista fica na Rua da Consolação e a Estação Consolação fica na Avenida Paulista. Ninguém perguntou nada, mas não custa falar isso pra você. Essas duas estações são interligadas, então você pode passar por baixo da terra de uma para outra. Uma da linha amarela, outra da linha verde, certo? Pensando que de repente você comece o seu tour ali pela região da Estação Paulista ou da Estação Consolação, a gente vai pro nosso primeiro ponto de interesse aí na Avenida Paulista, que é o Conjunto Nacional. Eu queria falar em especial, não só do Conjunto Nacional, onde abriga ali um centro comercial e tudo mais, mas eu queria falar sobre a livraria e a cultura do Conjunto Nacional. Eu acho que pra quem gosta de livro, pra quem gosta de entretenimento, música, enfim, CDs, discos, é um lugar fantástico, fora de série, assim, é lindo como construção, pra você passar um tempo ali, contemplando, fazer as suas compras, é fantástico. A gente tá cada vez mais escasso desses espaços em São Paulo, né, de livrarias e tudo mais, mas o Conjunto Nacional, a livraria e a cultura do Conjunto Nacional é fantástico, você se satisfaz e muito nesse quesito. Falando também, a parte de compras, já que a gente comentou sobre os livros e tudo mais, a Paulista tem diversas lojas e tem diversos shoppings também. Então, pra quem gosta desse tipo de lazer, desse tipo de entretenimento, eu vou citar alguns shoppings aqui da Avenida Paulista. Tem o Center 3, tem o Shopping Cidade São Paulo, o Top Center e o Pátio Paulista. Pra lembrar que o Pátio Paulista, ele fica um pouco afastado também, assim como a Estação Paraíso, que não é exatamente na Paulista, mas é numa paralelinha, assim, é muito simples, muito fácil. Então, vamos considerar que ele faça parte também da Avenida Paulista, certo? Nossa terceira opção já vai mais pra quem curte áreas verdes, uma questão mais ligada à natureza, que são os parques do Trianon e o Parque Mário Covas. Vale lembrar que a gente fez uma lista aqui no canal com 10 parques pra você conhecer aqui em São Paulo. Então, clica aqui nos cards pra você conferir essa lista e se informar mais, assim, de mais opções. Inclusive, o Trianon tá nessa lista. Cara, é um parque fantástico, assim, é um resquício de Masta Atlântica, digamos que seja o pulmão ali da Avenida Paulista. É uma área de mata muito densa, muito densa mesmo, em meio à cidade. E é incrível, são muitas espécies de planta. E você entra no Parque do Trianon, você às vezes esquece que você tá numa avenida tão movimentada quanto a Paulista. Não muito distante do Parque do Trianon, você tem o MASP, que talvez seja o maior cartão postal, um grande marco da avenida e um dos cartões postais mais importantes de São Paulo. Então, do outro lado da rua, você tem a Estação Trianon MASP também, que te ajuda a chegar lá. Mas, caminhando também é muito tranquilo. E, cara, realmente é um lugar que você tem que conhecer. É o maior vão livre da América, se eu não me engano. Eu posso estar falando besteira. Que, aliás, eu falei também sobre isso num vídeo. Sobre museus pra você conhecer em São Paulo. Tem uma lista aqui também no canal. Clica aqui nos cards pra você conferir esse vídeo também, se você se interessa por esse tema dos museus. E o MASP definitivamente não pode ficar de fora de nenhuma lista, né? É realmente um lugar fantástico, uma arquitetura linda e também um ponto de muito interesse em São Paulo, né? Sabe aquela história de que saco vazio num bar em pé? Pois é. Então, vamos falar aí do nosso quinto lugar, que seria o Macmill. O McDonald's é normal. É Mac, né? Tem em todo lugar do mundo. Já fui Mac em vários lugares, enfim, em várias cidades, vários países. Mas o Macmill tem uma peculiaridade, como o nome sugere. Ele é a milésima loja do McDonald's no Brasil. É uma casa incrível, é um tipo um casarão, uma mansão, eu não sei como descrever, na Avenida Paulista. Realmente muito diferenciado, arquitetura interna também. Recentemente eu fui no Macmill. Lá eles têm até uns lanches diferenciados pra loja do Macmill. Então, vale a pena a experiência, é bem interessante. Destaque também pra diversos cafés, bares, lanchonetes que tem na Avenida Paulista. Tem um Starbucks, tem outras redes também, como o Burger King, enfim. Alguns restaurantes mais legais, alguns bares. Então, opções pra comer, pra encher o saco vazio, não falta, certo? Focando um pouco mais no aspecto cultural, eu vou citar aqui pra vocês o Itaú Cultural. O Itaú Cultural, como o nome sugere, é bancado aí pelo Banco Itaú. Bancado pelo Banco Itaú. Foi muito bom da minha parte, né? Mas o Banco Itaú mantém esse espaço cultural. Então, vira e mexe, você tem exposições, você tem mostras de arte. É um lugar bem legal, muitas vezes gratuito, ou uma vez ou outra, talvez tenha que ter algum ingresso. Vale a pena consultar a programação direto com o pessoal do Itaú Cultural. Não muito distante dali, você tem o Sesc da Avenida Paulista. Sesc que é uma coisa que eu amo, eu sou um dos grandes defensores, assim. Principalmente, depois da faculdade, eu entendi como funciona o Sesc, de onde veio, o que eles oferecem pra população. Então, realmente é fantástico. E o Sesc da Avenida Paulista não é diferente, né? É um prédio, então, aparentemente, nada de muito interessante. Mas, em todos os andares do prédio, você tem alguma opção de lazer, de cultura, de esporte. Então, é muito interessante, vale muito a pena a visita. Destaque lá pro último andar, que você tem um mirante. Que, aliás, também tem vídeo aqui no canal falando sobre 10 mirantes pra você ver São Paulo do Alto. E esse, óbvio, não podia faltar nessa lista, né? Além do mirante, você também tem um café. Sempre que você fala de comida no Sesc, você tem comida boa, de qualidade, comida atraente, de verdade, gostosa, boa pra valer. Eu falei boa várias vezes, porque é muito bom mesmo. Preço acessível. Você não precisa, necessariamente, ser sócio do Sesc, tá? O Sesc, ele tem muitas coisas que são exclusivamente para sócios, tem benefícios para sócios. Mas, você pode frequentar normalmente, mesmo sem ser sócio. Tem até um vídeo aqui também no canal sobre o Sesc da Avenida Paulista. Clica nos cards pra conferir, ver como foi a nossa experiência lá logo que ele abriu, na verdade. Agora, ele está reabrindo pós-pandemia. Então, vale muito a pena a visita. É um lugar fantástico. Eu sou encantado pelo Sesc da Avenida Paulista e todos os Sescs aí, Brasil afora. Oitavo lugar pra você dar uma visitada na Avenida Paulista, também próximo ali do Sesc, também próximo do Itaú Cultural, é a Casa das Rosas. É uma casa bem antiga, linda, em um bom estado de preservação. Então, você tem muita coisa ainda original nessa casa, né? Ela é como se fosse um dos únicos elos com a história da Avenida Paulista, né? Tem muitos prédios, muita modernidade, muita coisa tecnológica que envolve a Avenida Paulista. E você ter uma casa bem antiga, onde abriga exposições, abrigam apresentações culturais, feiras e tudo mais, é muito legal, é uma experiência muito rica, muito diferente, que vale a pena conhecer. Então, a Casa das Rosas tem uma programação toda especial, também consultem aí nas redes sociais, pra você saber o que tá rolando. E se não tiver rolando alguma programação, vale a pena a visita, porque é uma casa linda, dá pra fazer boas fotos, e também, claro, é um ótimo ponto suricho, é um atrativo bem interessante, na nossa Avenida Paulista. No ano lugar, a gente vai voltar pra outra ponta da Avenida Paulista. Então, a gente foi indo meio que aos poucos, até chegar próximo do Paraíso, mas agora a gente vai voltar lá na outra ponta, próximo do metrô Consolação e da Estação Paulista. E esse lugar não é exatamente na Avenida Paulista, mas é nesse caminho entre o metrô Paulista e o metrô Consolação, que é a passagem literária da Consolação. É uma galeria subterrânea, ela ficou muito abandonada, muito largada, durante muito tempo, mas depois de reforma e tudo mais, ela sempre tem algo relacionado à cultura, apresentações, música. Ela é embaixo da terra, então você vai descer umas escadas, e sempre vai ter alguma coisa relacionada à cultura, à arte, que realmente encanta. Faz parte aí de várias das atrações subterrâneas da cidade de São Paulo. Aliás, eu acho que se vocês tiverem interesse, a gente pode até fazer uma lista aqui no canal também, pra vocês saberem dessas atrações subterrâneas que tem em São Paulo. Tem muita coisa legal. Conheço poucas delas, mas as que eu conheço são muito interessantes, como, por exemplo, a passagem literária da Consolação, que fica na Rua da Consolação, e aí ela acaba cruzando de um lado pro outro da avenida. Além dessa função de transporte, óbvio, tem a função cultural dela, que é muito legal, é muito rica, vale bastante a pena. Por último, não menos importante, e acho que talvez um dos grandes benefícios, assim, dos ganhos que a Avenida Paulista recebeu ao longo dos anos, que foi essa possibilidade de ocupação das pessoas da avenida, ou seja, fechada para os carros, mas aberta para a população. Então, a ciclofaixa de lazer. Existe uma ciclovia, por toda a extensão da Avenida Paulista, então, sempre que você precisar passar de bike ali, é possível, mas a ciclofaixa de lazer, ela é aberta todos os domingos e feriados. Então, se eu não me engano, é das oito da manhã, às quatro da tarde. Eu vou, se eu tiver errado, eu vou colocar aqui pra vocês. É uma experiência fantástica, então você pode pedalar, óbvio que é num tom mais contemplativo, então se você for um ciclista de performance, óbvio que você não vai conseguir render muito, porque também a rua fica muito cheia de gente, as pessoas caminhando, crianças brincando. Então, é uma experiência incrível quando a Paulista está fechada, então você tem a ciclofaixa e tudo mais, porém, muito enriquecedora, assim, uma experiência maravilhosa que nem parece a mesma avenida ali das grandes corporações, das grandes empresas, que dá segunda a sexta, da segunda a sábado, e no domingo várias apresentações musicais ao longo da avenida, feirinha, artesanato, além, óbvio, de poder passear livremente pela avenida mais famosa aí de São Paulo. Conta aí o que mais que você gosta de fazer quando você vai na Avenida Paulista, se você é um paulistano, se você não é paulistano, conta aí o que você mais vai ter vontade de fazer quando vir visitar aqui, serão muito bem-vindos, São Paulo é uma cidade que tem muito a oferecer, e eu gosto muito quando eu vejo o pessoal fazendo turismo por aqui, que é uma alegria muito grande para a gente receber também vocês, certo? Se você gosta desse conteúdo, já curta, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, fortalece lá, seja membro do canal, a partir de R$99 por mês, ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo, e até os próximos vídeos, bora passear, bora ocupar a cidade aí, tudo que ela tem para nos oferecer, até os próximos vídeos, tchau para vocês! Legendas por TIAGO ANDERSON